Ecovox TV. Vou falar de eleições, mas eu vou puxar um assunto que se chama desigualdade social. O Brasil hoje é o principal, um dos dois maiores países em desigualdade social. Ele bate ali, ele e a Rússia, certo? Mas a diferença é brutal, é muito grande. No Brasil, 1% da população é dona de 60% das riquezas nacionais. No Brasil hoje, tem gente, veja, 30% da população vive de, trabalhadora, né? Vive de um quarto do salário mínimo, ou seja, está dizendo 300 reais. Lógico, aí você fala, mas ele, não, não tem carteira assinada, eu estou falando dessas pessoas. Porque, lógico que existe uma escala nessa pirâmide econômica, que você vai, desde o bilhardário, bilhardário, milionário, muito rico, rico, classe média alta, classe média, aí entra a pobreza. Entra o pobre, entra o muito pobre, entra o remediato, entra o terrivelmente pobre e os miseráveis. Aqueles que não conseguem comer três vezes por dia, nem duas vezes. Entendeu? Mas por que você está falando isso, ô mesquita? Eu estou falando, porque como nós estamos próximos às eleições, seria muito bom que vocês entendessem e buscassem o candidato que se preocupa com você. Não adianta, eu estava conversando agora um pouco, uma pessoa chegou a dizer para suas filhas na praia, essas praias, gente que vai para a praia uma vez por ano, pagando em suaves prestações, e dizendo assim para a filha, olha, olha o privilégio, nós somos 1% dessa classe privilegiada, conversa, que 1%? Nada. De jeito algum você faz parte daquele 70%, que começa com classe média, não é nem classe alta, classe média aí vai para baixo. Entende? Então, você tem que entender, nas eleições, você tem que procurar o cara que vai poder atender as suas necessidades, fazer com que você cresça socialmente, fazer com que você possa levar seus filhos à escola pública, uma boa escola, fazer com que seus filhos possam cursar universidade, cursar faculdade. Não adianta você, você resolver votar num candidato que gosta de rico, que está preocupado só com os empresários, com a riqueza, com isso, com aquilo outro, e não está preocupado com a vida do pobre, com a situação do pobre. Aí eu vou para um outro caminho, certo? Na eleição, você tem que saber quem é seu candidato. Se você é negro, certo? Você tem que ver se o teu candidato é racista. Se for racista, não vote nele, porque você está votando contra você. Se você for LGTB, você não pode votar num candidato que é homofóbico, um candidato que insulta a todos vocês. Se você é mulher, você tem que também ver se o teu candidato não é um machista, não é um cara que diz que a mulher bonita pode ser estuprada. Se a mulher é feia, não pode ser estuprada, porque é feia, segundo ele, certo? Você tem que ver, se você é nordestino, você tem que ver se o seu candidato não tem preconceito contra o nordestino, e não diz que o nordestino deve comer capim, ok? É isso. Na hora de votar, você tem que escolher aí, porque se não, sabe o que acontece? Vocês vão continuar mais pobres e os ricos mais ricos. E é tão simples resolver esse problema, é tão simples. É dar oportunidade a que a pessoa possa se alfabetizar, dar oportunidade a que as pessoas possam ter algum privilégio. Porque hoje há uma diferença brutal. E hoje o preconceito racial é enorme, a violência contra a mulher é enorme, a violência contra as crianças é muito grande, o preconceito racial é enorme, é tudo contra as classes menos favorecidas. E aí você vai votar? Você tem que saber escolher. É por isso que eu falei dessas diferenças sociais que existem no Brasil, que são gritantes. E aí você tem muitos candidatos, certo? Mas você sabe muito bem, entre os destaques, onde é que você vai procurar o melhor caminho para você. Negro, pobre, nordestino, mulher, LGTB, eu sempre falei esse agrupamento, vocês têm que ver em quem vocês vão votar, certo? Porque vocês vão conviver quatro anos com alguém que é contra vocês, se você votar no candidato que não representa você. E uma outra coisa que eu tenho chamado a atenção muito, muito, é a necessidade de você votar no mesmo candidato à presidência, votar também para deputado e para senador. Porque o presidente não pode ser subordinado a um congresso, muitas vezes perigoso. Parte dos congressos hoje é complicada, entende? Vocês querem conviver com esse centrão? Vocês querem conviver com essas figuras nefastas que falam em orçamento secreto? Vocês sabem o que é orçamento secreto? É orçamento para o deputado fazer o que bem entende com dinheiro e você não saber nunca. É isso que você quer? Então, amigos, se você vai votar, se você vai se preparar para votar, entendeu? Faça como um jovem de 16 anos que resolveu dizer, vou votar. E vou e tirou o título e quer votar. Vocês têm que fazer do voto a sua arma. É a única forma que você pode transformar o país. É a única forma que você pode ir buscar apoio para as suas ideias, certo? Hoje vou pensar assim, na classe cultural. Esse pessoal está reclamando demais. Cantores, artistas, compositores, etc. Então, o que vocês querem? As eleições estão aí. E as eleições são feitas para você mudar o comportamento do cara que vai administrar o seu país. É Convox TV. A voz da democracia. E eu chamo a atenção de meus amigos todos. Vocês precisam estar junto aqui. Vamos discutir esse país. Vamos discutir tudo. Não tem nenhuma importância que você divirja de mim, mas você traga sua opinião, certo? Para que a gente possa discutir mais esse país, as vésperas de eleições. Cinco meses faltam. Um grande abraço a todos. Tchau.